Tchau Tchau Essa paixão foi bem mais forte do que eu Eu não queria mais, eu vou te confessar A minha única saída é te amar Você está sempre presente aonde estou Bandeira branca, eu me rendo a esse amor Eu me rendo a esse amor Tava escrito nós dois E eu querendo mudar nossa história Que tolice já foi Se você tomou conta da minha memória O que é que eu faço agora? Bem que eu lutei pra te apagar da minha mente Mas eu perdi pra esse coração valente Que por amor brigou comigo e me venceu Essa paixão foi bem mais forte do que eu Eu não queria mais, eu vou te confessar A minha única saída é te amar Você está sempre presente aonde estou Bandeira branca, eu me rendo a esse amor Eu me rendo a esse amor Chimbenha Essa é a guitarra que canta Me rendo a esse amor Me rendo a esse amor Eu 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 me rendo a essa E que eufonê